Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jack Lima, autor do Sistema Musical Definitivo e do livro Dicionário de Ritmo. Hoje estou aqui para falar de uma maravilhosa máquina, que é o Roland Digital Piano F20, que é um piano muito importante, muito interessante, que estou usando nas gravações dos vídeos A Instalação Mental. Então eu vou mostrar um pouquinho do que ele pode fazer. Além do som de piano natural, que todo mundo está acostumado, obviamente, ele oferece uma sonoridade ímpar, né? É fantástico. Tanto na sonoridade fortíssima, quanto no pianíssimo. É coisa maravilhosa. É maravilhoso. Fantástico. Além desse primeiro timbre, ele tem outras possibilidades de timbre de piano puro, ou seja, a gente consegue um segundo timbre. Olha que maravilhoso. Um terceiro timbre. Maravilhoso. Olha que legal. Um quarto timbre. Um quarto timbre. E assim por diante, além de ter pianos elétricos, né? Como esse aqui. Olha que maravilhoso. Timbre lá. Olha. Olha. Olha que limpeza. Isso com o som dele, viu, pessoal. Não está amplificado com mesa. Obviamente, está só com o som do piano. É fantástico, olha. Olha isso. É fantástico. Temos outros tipos de piano elétrico também, pode ser consultado. Olha a limpeza disso, olha. Olha que maravilha. É fantástico. Mais um. Essa sombra do clavo, pessoal. Olha que maravilha. Muito, muito bom. E além disso, pessoal, você ainda pode juntar um timbre com o outro. Por exemplo, um piano e um strings. Fica maravilhoso, olha. Olha. Vejam as cordas por baixo, né? Um timbre de piano natural com o strings. Olha, realmente, é. Fantástico. E além disso, pessoal, a gente tem mais timbres, obviamente. A gente pode escolher outros timbres, como esse aqui que eu acho muito legal e que eu usei no final dos vídeos da instalação. Esse aqui, olha. Olha. É fantástico esse aqui. Olha esse. É fantástico, né? É. É muito bacana. Eu fico apaixonado com isso. E até a cor de uma, pessoal. Olha que bacana. Fantástico. Além de outros timbres que, obviamente, quem adquirir vai ficar sabendo desse grande material. Então, é isso, pessoal. Gostaria de falar disso aí. Obviamente, tem muito mais coisas. Tem ritmo eletrônico. Tem exemplos de canções. Tem entrada USB. Tem muito mais coisas. Mas isso aí, já dá pra vocês terem uma ideia e pesquisar mais, ok? Então, consulte. Acessando o site da Holland. www.roland.com.br Um abraço. Até mais.